Opa, tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. A Tabata Amaral é o símbolo da renovação política para os isentões e esquerdistas descolados que vão de bike para o trabalho e que se preocupam com o derretimento das calotas polares. Porém, só foi a bonitinha do Congresso dar um voto a favor da reforma da Previdência, coisa que qualquer deputado com mais de dois neurônios deveria fazer e, rapidamente, boa parte da direita já começou a considerá-la uma aliada no meio dos inimigos. Ainda mais depois que o coroné rechaçou com veemência o voto da garota. Mas não se enganem, existe um tipo pior do que o comunista hardcore assumido. É o esquerdista, igualmente radical nas convicções, mas que discursa por aí que esquerda e direita são termos que não se aplicam mais no século XXI. E assim se passa por moderado, adotando uma narrativa mais palatável para aqueles que acompanham a política de longe, que é sempre a maioria das pessoas. Esse tipo é mais perigoso do que o comunista raiz justamente porque se vende como isento e imparcial, ainda que, na essência, tome o partido sempre daquela mesma esquerda radical. Tanto que se não fosse a postura Lulinha Paz e Amor adotada pelo cachaceiro lá em 2001, ele estaria até hoje em liberdade tentando de quatro em quatro anos ocupar a cadeira presidencial sem conseguir. Mas aí você pode dizer que a Tabata se mostrou uma exceção justamente por ela, diferente da esquerda radical, ter votado a favor da reforma. Porém, o que precisamos entender é que ela não podia ter feito diferente, visto que a aprovação da reforma é sine qua non para que os metacapitalistas que financiaram sua entrada no Congresso continuem com os seus gráficos em ascendência na Bolsa de Valores. Por isso, pode ter certeza que uma Tabata Amaral da vida é mais perigosa que uma Manuela Dávila, justamente porque enquanto uma convence apenas uma pequena parte da sociedade, a outra convence a sociedade inteira. Pessoal, rapidinho. Antes de continuar aqui com o assunto desse vídeo, confere se você continua inscrito no canal, se o sininho está ativo e já manda um like no vídeo para ele ganhar relevância aqui no YouTube. E esta semana, na minha biblioteca, o clássico Crime e Castigo do Dostoyevsky e a edição dupla dos Irmãos Karamazov, também do Dostoyevsky, estarão com 25% de desconto na minha biblioteca. Se você ainda não leu nada do Fyodor Dostoyevsky, comece com esses dois livros. De verdade, o que esse russo fez como romancista lá do século XIX, a profundidade das tramas, a crítica sociopolítica da época, a construção da personalidade dos personagens é algo que transcende a capacidade humana. E por isso, são leituras fundamentais. Então, terminando esse vídeo, já acessa bibliotecadoluiz.com.br. Vou deixar o link aqui nos comentários. Será o primeiro comentário. Bom, recado dado. Então, podemos voltar ao assunto. Antes que digam que eu estou exagerando e pegando pesado com a Tabata Amaral, saibam que quem se lança na vida pública com um discurso de renovação tem que ter essa renovação plenamente identificada em suas atitudes. Tabata, apesar de ter recebido um milhão de reais em doações privadas na sua campanha, fato que já já discorrerei com mais detalhes, a garota não dispensou os 100 mil reais do fundo partidário. Dinheiro do nosso bolso que o governo toma para financiar campanhas de políticos que não aprovamos. Mas, enfim, para demonstrar toda a sua nova política, ela contratou o próprio namorado por 23 mil reais para prestar 50 dias de serviços de análise estratégica. Confesso que não sei o que um analista estratégico faz. Mas para cobrar 23 mil reais por 50 dias de trabalho, considerando o desconto pelo fato da cliente ser sua própria namorada, deve ser uma atividade de suma importância. Bom, mas o que a Tabata fez não foi ilegal. Infelizmente, nossa lei aceita que candidatos utilizem o dinheiro do pagador de impostos em suas candidaturas. E se o namorado dela prestou mesmo o serviço para o qual foi pago, também jamais vamos saber. De qualquer forma, esse tipo de comportamento é completamente não condizente com quem afirma representar a renovação política. Inclusive, para defender essa tal renovação, ela até faltou na importante votação pela medida provisória 870 na Câmara para participar de um programa no GNT. Pois bem, a jovem parlamentar poderia ao menos ter recusado o dinheiro do povo na sua campanha, como fez o Bolsonaro, que se elegeu presidente com quase 60 milhões de votos sem utilizar um centavo de recurso público. Bom, mas para saber de fato quem é a Tabata Amaral, é necessário entender o contexto em que ela surgiu. A Tabata é líder do movimento Acredito, que é uma espécie aí de MBL da esquerda. O movimento é bancado pela Fundação Lehman, do multibilionário Jorge Paulo Lehman, o segundo homem mais rico do país. E como sabemos, alguns bilionários, a exemplo de George Soros, injetam grandes fortunas em ONGs esquerdistas ao redor do mundo. Como é sabido, a Fundação Lehman tem uma nítida predileção em ajudar financeiramente projetos de cunho progressista. E alguns desses projetos são voltados para a educação, como é o caso do Mapa para Educação, responsável por colocar Tabata Amaral em Harvard. Harvard, apesar de ser considerada aí uma das melhores universidades do mundo, é também um grande centro de formação de progressistas. Diferente da Universidade de Chicago, por exemplo, que tem uma linha menos ideologizada. Mas enfim, o fato é que aqui nas Índias de Cabral, temos um bilionário bancando a formação de lideranças políticas no Brasil. Se você analisar todas as ONGs financiadas pela Fundação Lehman, você encontrará vários representantes delas se preparando para se candidatar nas próximas eleições, seja para vereador ou deputado. Então, qual é o sentido dessa dinâmica? Dinheiro privado financiando políticos de esquerda para que estes defendam medidas estatizantes e proponham resoluções de problemas à base de muito dinheiro público? Afinal, por que bilionários no mundo todo promovem com o próprio dinheiro políticos que discursam sobre os males do capitalismo e da desigualdade social? A resposta é simples. O socialismo basicamente prega o controle dos meios de produção pelo governo. Todo discurso aí sobre desigualdade social nada mais é que uma forma de fazer com que o Estado absorva cada vez mais a economia. Quando o Estado é centralizado e todo o poder está nas mãos do governo, quem manda no governo, manda no país. Salários, concessões, licitações, tudo é controlado pelos políticos. E nada controla melhor um político socialista do que gordas malas de dinheiro capitalista. A Odebrecht não controlaria jazidas de diamante em um país livre, como fez em Angola. Assim como se a esquerda não tivesse no poder aqui no Brasil, eles não fariam obras faraônicas em países ditatoriais. A Microsoft jamais teria acesso à mão de obra tão barata quanto tem na China. Os Rockefeller não conseguiriam, no Texas, explorar petróleo com o mesmo custo do Sudão. Ou seja, enquanto o povo sucumbe na pobreza, os amiguinhos do rei ficam ainda mais ricos. O verdadeiro capitalismo, o que é baseado no livre mercado, que é defendido pela direita conservadora, favorece o pequeno empreendedor que está começando seu negócio, favorece o desempregado, que terá mais opções de trabalho, o consumidor, que graças à concorrência pode adquirir produtos melhores e mais baratos. Porém, esse tipo de capitalismo não favorece os pertencentes da elite global que domina o mundo, justamente porque o livre mercado possibilita a quebra dos monopólios que são mantidos por eles. A maior prova disso é que o 1% mais rico do planeta milita pela esquerda. Soros, Rockefeller, Gates, Zuckerberg, Setúbal, Marinho, Lehmann. A filantropia dos metacapitalistas serve apenas para desviar a atenção dos mais incautos das suas verdadeiras intenções, que não são nem um pouco altruístas. Milhões de dólares doados para causas humanitárias na verdade, escondem bilhões de dólares conquistados da forma mais desumana possível. E por hoje é isso aí. Deixe aqui nos comentários a sua opinião. Compartilhe ao máximo esse vídeo. E se puder ajudar o canal com qualquer valor, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição. E não esquece de acessar bibliotecadoluiz.com.br Essa semana, crime e castigo e os irmãos Karamazov do Dostoiévski com 25% de desconto. Então até o próximo vídeo. Valeu!